Boa noite, então é uma alegria a gente estar recebendo aqui no Espaço da Biblioteca, fazendo o espaço mais vivo, esse evento pautado na literatura, na valorização da literatura, que é uma arte fundamental para todo ser, engrandece a nossa cultura, o nosso ser, e ter esse primeiro momento de uma sequência, que até o final do ano vamos ter diversos encontros com a temática, trazendo a literatura de Elcio Xavier, especificamente para trabalhar com as nossas crianças, e ser também um ponto de encontro para fortalecer essa produção literária na nossa cidade, e em conjunto com o concurso de literatura, que hoje também se abriu para todas as escolas do município de Banjo do Norte. Excelente, esse café com Elcio Xavier será mensal, uma vez por mês vai acontecer aqui, e fale um pouco mais sobre esse concurso literário para os estudantes de todas as escolas do município. Isso, isso, primeiro, vai ser toda segunda e quarta, esse encontro aqui para tratar de temáticas envolvendo a literatura, com foco em Elcio Xavier, e o concurso vai estar rolando até o final do ano, com premiação para produtores de literatura das nossas escolas municipais, e aí a ideia é incentivar mesmo que não só nossos alunos se permitam ler, que hoje é tão incomum, infelizmente, as crianças e os jovens estarem nesse mundo da literatura, mas também possam produzir literatura, que aí é um salto incrível dentro desse mundo, desse universo que a literatura nos proporciona. Legenda Adriana Zanotto